Você pode me dar um panetone de presente nesse Natal? Eu falei, um panetone, Joãozinho? Ele falou, é, um panetone. Pra mim será o melhor presente, porque eu adoro, eu gosto de panetone. Então, aquilo me fez pensar e refletir quantas crianças, quantas pessoas que hoje, às vezes se ganhar um simples presente já é um grande presente, na verdade. Pensando nisso, eu falei, Joãozinho, eu vou trazer seu panetone, deixa comigo. Deixa comigo, eu vou trazer não só pra você, mas pra todas aquelas crianças carentes que moram lá na comunidade do Veloso. Fiz a promessa e fazendo as contas, gente, são mais de 100 panetones. Só que eu vou fazer o seguinte, estou iniciando uma campanha pra arrecadar 100 panetones pra entregar na comunidade do Jardim Veloso. É a comunidade onde eu moro, onde eu resido, em Carapicuíba. E essa campanha, eu já iniciei nas redes sociais, já conseguimos mais de 30 panetones. Olha só que maravilha, que gratificante é poder trazer o sorriso pra aquela criança.